A CIDADE NO BRASIL A VOU EXCLUIR SEJA O DENTAL E MAIS ATRÁS E NO MACADAM PARA E SEU NÃO AMIGOS ROTA X ISTA AQUI NO LOCAL ATERRORIZANTE ESTAMOS O CLIMA JÁ TÁ BEM TENSO AQUI VEM COM A GENTE DAY ARTUH A VOU EXCLUIR O que está ali? Só depois de duas horas de viagem chegamos ao manicômio assombrado, mesmo com a equipe completa, o medo era constante nessa investigação. Segundo os moradores da região, morreram muitas pessoas aqui, aqui é próximo do cemitério também, e detalhe, tem um necrotério aqui dentro e a Rota X vai tentar encontrar esse necrotério. A nossa missão é essa, levar o melhor do sobrenatural para todos. Esse cemitério servia aos pacientes do manicômio. Alguns aqui que foram enterrados, morreram pelo tratamento que muitas vezes era aplicado choques elétricos e outros tipos de tortura. Um local de grande agonia espiritual. henisto hai on. Se inscreva no glitch. Se inscreva no canal. E por� Editors e dSp4 Quando uma equipe sai para investigar, nós vamos sempre atrás do sobrenatural. Porém, nunca sabemos o que vamos encontrar pela frente. Nessa investigação, nós fomos investigar no hospital. E, assim, o hospital é um local também de um monte de sofrimento. E quando desatizado, creio eu que fica sempre uma energia ali. Foi um local que me deixou muito, assim, com angústia, com sentimento estranho. E teve uma sala ali que, assim, até pela característica, eu percebi que era uma sala que se aplicava choque nos pacientes. Então, ali, realmente, deu muito medo, porque parecia que tinha uma presença que não estava se agradando da... Assim, da presença da equipe. Muito pesada aquela sala. Enfermaria clínica. Aquele...? Aham... 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 Vão... Vão estar dentro, senhor. Peraí, esse buraco aí, ó... É aqui dentro, viu? Ele não foi feita tudo. Fica a passagem. Olha só, deixa o passo pra vocês. São passos. A gente pode estar rodeado também de traficante e bandido. Sim. A situação aqui era bem perigosa, em todos os sentidos. É. Sim. É isso que eu te passo. Eu não tenho que assistir contra ninguém. Quatro. 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 Tem alguém aí? Estou fazendo trabalho. Alguém aí? Estou fazendo trabalho. A filmagem. Estou fazendo trabalho. Estou fazendo trabalho. Estou fazendo trabalho. Acordo aqui. Olha só. Eu estou achando que tem uma pessoa. Estou achando que tem uma pessoa aqui. Uma pessoa de carne e unço. Entendi. Está sem brincadeira. A gente está ficando junto. Sol. Vamos lá. Vamos lá. Aquele é som irritado. São os caras. Voltaram. Estão tossidos. O que acontece é o seguinte. Antes de começar a filmagem. Vira uma tela. Vamos filmar para o lado de cá. Para não bater reflexo para lá. Antes de começar a filmagem. Só para esclarecer o público que está assistindo o vídeo. Tinha algumas pessoas aqui consumindo droga. Inclusive soltaram uma bomba. A gente não sabe se é bomba ou se é tiro. A gente acha que é bomba. E... A gente entrou no prédio. E parece que eles retornaram. Sim. E a gente agora está meio que preso aqui. Cara, você também não é cachorro não. Mas também não é gente não. Não parece uma pessoa gritando de dor? Parece. Parece. Olha. Parece um maluco, né? Isso não é cachorro. A gente falou que o som passou a saber. A gente está mexendo aqui para decidir o sacanagem. Não tinha um cachorro assim. O cachorro vai com barulho. O prédio da dor é som de sacanagem. A gente sempre deu sofrimento. Ele está sendo do outro lado. Ele está sendo do outro lado. Vamos subir. Vamos subir. De qualquer maneira, tem uma segunda saída aqui. Eu sei que tem. A gente não sabe o que tem aqui. Porque não está na rua. Estão ouvindo? Aqui tem cedo do outro lado. Ué, tem que fazer barulho. Shhh. Nossa. Acho que o seu barulho é melhor. Essa investigação que a Rota-X fez nesse hospital psiquiátrico. Ela é evidência muito clara dos diferenciais da Rota-X. O que diz respeito à qualidade de imagens. A qualidade da investigação. E esse é um daqueles vídeos que eu uso para sustentar a minha tese. Quando eu digo que a Rota-X é uma equipe injustiçada. Porque é um tipo de material que raramente você vai encontrar. Inclusive na internet, naqueles programas que são até patrocinados nas TVs mundiais. Então você vai ver um hospital psiquiátrico. Que dentro da sua história. Uma tristíssima história. Traz ali o reflexo de muitas pessoas que morreram e que passaram por ali. Ainda dentro de um contexto de hospital colonial. Que isso era comum na época. As pessoas às vezes nem eram diagnosticadas com loucura. E eram colocadas ali no hospital para ficar. Passar o resto da sua vida. Às vezes por razões de vergonha que a família desse paciente poderia ter. Aí a Rota-X faz uma investigação. Que vai dentro de um hospital psiquiátrico. Dentro desse hospital psiquiátrico tinha um cemitério anexo. E ainda tinha uma igreja. Que era uma igreja que as pessoas e funcionários ali utilizavam. Também próximo do local. Ou seja. Hospital psiquiátrico cheio de evidências. Cheio de espíritos. Cheio de manifestações. O cemitério que já é propenso. Como nós vamos ver aí nesse vídeo. Diversos trabalhos de outras religiões. Que estão colocados logo na porta do cemitério. Ou seja. Um local que já tem essa propensão maior a atividades sobrenaturais. E junto também com a igreja. São três elementos que são primordiais. Para ter uma investigação rica. Que acontece em um vídeo. Que foi dividido em dois. Com qualidade de imagens incrível. Eu me lembro com muita clareza. Que logo no começo desse vídeo. As imagens que o drone fez. Mostra o tamanho daquele hospital. Que é gigantesco. Muito grande. Ou seja. Um vasto campo de pesquisa. Mostrando a região ali também. E colocando a qualidade da equipe. No contexto técnico de investigação. Em produção de vídeo. Mas também de encontrar um local como esse. Coisa que raramente você vai encontrar. Em outras investigações. E aí você percebe. Como a rota X nesse sentido. Ela é injustiçada. Porque um vídeo desse. Na minha opinião. Se tivesse por exemplo. Uma espécie de organização. Que falasse assim. Olha. Vamos premiar aqui. As melhores investigações. Sem dúvida. Esse vídeo. Seria na minha visão. Um dos melhores indicados. Se não. Um dos vencedores do ano de 2019. Perfeitos do zoning. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nesse vídeo, o que me chamou muito a atenção é a qualidade da equipe de captar as imagens, os sons. E eu me lembro que a sensação muito comum que eu sempre tive dos vídeos da Rota é que eu estava ali dentro, participando dessa investigação. E uma grande curiosidade, eu fui ver, que eu fui reassistir esse vídeo para poder fazer esses comentários. E aí eu vi o meu comentário em 19, que eu disse assim, que a vantagem de você não ser cardíaco é de você poder assistir esses filmes. Porque realmente há uma sensação presente de angústia enquanto a equipe vai adentrando dentro do hospital, ainda no primeiro vídeo. Uma angústia presente, ou seja, estava ali carregado de espíritos, obviamente. Na minha visão, como eu sempre coloco, desses espectros usando máscaras daqueles pacientes. Ou seja, espíritos que realmente não são bons, ou seja, são demônios. E aí eu vi a antena, deu ruim. Tá ficando franca? Caraca, é, acabou a antena. Só acha que tu vê que tu expiria. Então vamos lá. Vamos usar ela como uma antena. É uma bala, eu esqueço de que ela é essa. Cadê? Tá aqui. Aqui, ó. Aqui. Foi? Foi. Vamos tentar, vamos só, corre do carro. Eu aqui, ó, tô sentindo, não tem nada. Nada, a minha acabou. Sai da cabeça, acabou. Não, vai tudo lá. A gente veio aqui, pera. Chega, a gente vai lá. E aí, ó, tô sentindo, não tem nada. Subiu. Escutou? De nada. Não. Sumiu. Sumiu. Vamos voltar. Vamos voltar. Caraca, vai ver esse cara. Calma, calma. Calma, não dá para correr não? Isso vai ver aqui. Calma, calma. Caraca, deu barulho. Vira lá para trás. A luz voltou, a luz voltou, a luz voltou. Cuidado, a luz voltou. Que barulho é isso aqui? Ó, ó Cuidado, cuidado Não é de pão nem com ele aqui Pagou, pagou Pagou Espera Caraca, o que agora é? Tô tudo arrepiado aqui A bateria tá com o pessoal lá O rádio ficou contigo? Ficou comigo contigo Rádio é, consulta Tá comigo Droga Vão bairro Vão bairro Vão bairro Cuidado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu senti, né? A partir do momento que eu entrei naquele sanatório desativado, foi uma sensação que tinha vários espíritos colados com a equipe e, além de arrepiar o corpo, havia uma sensação de um peso enorme, como se tivesse algo que estivesse sugando a nossa energia. Eu creio até que aconteceu com todo mundo, essa sensação de um ambiente pesado. Eu cheguei até a ver vulto naquele manicômio e quanto mais a equipe adentrava no hospital, a gente sentia uma sensação de que tivéssemos sendo vigiados, né? Tivéssemos vigiados com presenças. Tivéssemos. 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 Escutou? Você viu o homem? Respondeu, João. Estou até me arrependo todinho aqui, gente. Ó, viu? Aham. É o mesmo assim que naquela hora que aquele cara estava. Isso. Isso. Isso que é o problema, a gente não sabe o que que é. Mas é estranho esconder o Olovox, né? Tem algum paciente aqui? Se apresenta a gente, não devemos afrontar nada que esteja. A gente veio provar que vocês estão aqui ainda. Tomem, não devemos afrontar nada que esteja. Tem que vergonha o outro lado. Aquele dia? É isso mesmo, vamos lá. Tomem, 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 tomem. Tomem, tomem. Tomem, tomem. Tomem, tomem. Tomem. Ok, ok! Vai, olha. Vai, olha. Que fica daqui? Vamos. Tem alguém aí? Aqui é só uma equipe de filmagem A gente não quer trabalhar A gente não está querendo problema não, tá? Meu nome é Marco Antônio, Marco Alvira E o Ed Pez do meu lado Vamos tentar vir já Vamos tentar porra lá Cuidado, cuidado, cuidado Caralho Caralho Tem gente aqui, tem gente Olha que o fonte vai subir Tá vindo aí, tá vindo aí Deixa eu pegar as escadas sobre correndo É essa aqui? É Vamos junto Corre, corre mesmo Corre, corre mesmo Vai ser um paciente? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Qual o nome dessa senhora? Tá falando aqui Você quer rádio? Meta? Mãe Tinha Tinha Mãe Tinha 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 Você está aqui com a gente? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Olha nós aqui! Olha nós aqui. Vamos ver. E eu acho... Esse cara da moto, ele veio ver se a gente vai sair por aqui. Sim. É o mesmo barulho. Poxa, essa árvore não tava aí. A gente passou um desespero tão grande que a gente não viu a árvore aqui. Vem, evita barulho, a gente pode cair de lá pra frente. Vamos lá. Vamos lá. Está arvindo. Vamos lá. Foi, foi... O que é isso? Muito bom. O segundo ponto que me chama muito a atenção é em dado momento a equipe estava procurando uma outra saída daquele lugar e ali há um barulho de moto, alguém daquela região estava indo lá verificar o que estava acontecendo dentro daquela estrutura do hospital, muito provavelmente alguém que tivesse uma ligação com o crime organizado e isso também coloca em evidência um dos grandes diferenciais da Rota X, porque quando você faz uma investigação real, você está realmente exposto a riscos reais, ou seja, existe uma grande chance de riscos sobrenaturais, mas também existem os riscos dos vivos, os riscos físicos e ali é uma clara evidência disso, a equipe faz um silêncio porque há uma moto, você escuta no vídeo o barulho da moto passando, o medo intenso associado ao local que ali estava, uma combinação perfeita de um vídeo que saiu com a qualidade deste vídeo que nós podemos assistir. A gente tem que ficar naquela região, mas o que aconteceu com a situação aqui? A gente tem que ficar aqui em silêncio e os filhos aguardando, a Nila passou alguma coisa aqui e aparece uma luz de lado, nada, uma iluminação local tem, ela é um corredor. Lá no final do corredor. Muito estranho, gente olha só, a gente tem que dar uma forma de sair daqui. O primeiro andar pode ter os caras lá que estão consumindo tropas, a gente está no segundo andar, bem ou mal a gente tem uma segurança aqui, eles também não estão querendo subir, é a mesma maneira que a gente está querendo descer, só que a gente vai ter que passar a noite aqui. Escutou? Escutei. Tipo uma voz de mulher gritando. Escutei. Escutou também? Escutei. Vindo de lá. Não adianta ir todo mundo lá, vai ter que ir dois lá. Vai ser de onde está vindo a luz. Vai ser melhor. É. Vai ser quem vai querer ir lá. Amigo, a gente viu uma luz lá no final, apareceu do nada, a gente vai mexer agora. Boa noite, dá licença. Ué, não entendi nada. Não entendi nada. O que? Por que você vai fechar aqui? Não. Uma escala. Que não vai falar ninguém. Que leva ao nada. Boa. Vamos, vamos, vamos. 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 Tem certeza que vai por aqui. Vamos. Vamos. Tá tudo bem aí, Wellington? Eita, deixa aqui dentro. Tem alguma coisa aqui dentro. Não sei se é só o bicho que tem pra gente. A gente tem duas opções. Vamos. Caraca, tá escutando. É o mesmo bicho. Agulhando de dor ainda. É. Eu acho que não é cheio. Mas tem vozes também. Tem vozes. Não, vozes eu não tenho. Eu ouvi a voz de uma mulher. Ouvi a voz de uma mulher. Agora. Então é espiritual. Ouvi a voz de uma mulher. Vai. Vamos descer de dentro. Você dá. Aqui tem uma reta. Vai até lá. A gente vai ter que desculpa também. Se tem alguma força. Isso. Isso. É que eu sou muito chocada. Eu sou de preparar. Preparar. Arma de chão aqui. Suela. Asse. Seu abriga. Saúde irata. Observe a relação à universidade. Is常権 King. Essa parte dele tinha que será com Deus pro Oriente, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal